Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Pra Violinistas. E continuando a nossa série sobre técnica de mão esquerda, hoje nós vamos falar sobre posições fixas. Esse tema é, inclusive, alvo de muitas perguntas lá no nosso Instagram. Se você não sabe, toda semana a gente abre uma caixinha de perguntas, inclusive se você não segue a gente por lá, siga-nos também no Instagram, Facebook. Acesse também os posts do nosso blog, que você vai ter muitas outras informações, além daquelas que a gente disponibiliza aqui no nosso canal. E se você não é inscrito ainda, não se esqueça de se inscrever, curtir esse vídeo, compartilhar com aqueles seus colegas que você acha que tem interesse nesse tipo de conteúdo. Como eu estava dizendo, o pessoal lá no Instagram pergunta muitas vezes quantas posições tem o violino, ou qual a nota mais aguda do violino, e assim por diante. E esse tema está relacionado à questão das posições fixas no instrumento. Tradicionalmente, a gente estuda sete posições fixas. Para vocês terem uma ideia, a posição em que a gente começa a aprender o violino é a primeira posição, e quando a gente toca o sol, uma oitava acima aqui da corda solta com o primeiro dedo, a gente está tocando na sétima posição, que é a última posição que a gente estuda de maneira fixa, ou seja, sem transitar entre as outras posições do instrumento. Obviamente, a gente consegue tocar muitas outras notas mais agudas, além da sétima posição, sobretudo quando a gente fala das cordas sol e da corda mi, chegando inclusive a notas que estão além da região, do limite imposto pelo espelho. Apesar de ser possível a gente tocar essas notas também na corda ré e na corda lá, no repertório, o que vai mais ser explorado, e também que é mais simples de ser executado, são nas cordas sol e na corda mi. Justamente por não haver duas cordas vizinhas, que poderia trazer algum tipo de problema ali na condução de arco, por causa dos planos de corda. É muito importante que o violinista estude as posições fixas do instrumento durante a sua formação, porque isso é o que vai permitir que ele tenha domínio sobre o braço do instrumento. Por exemplo, se eu for tocar qualquer nota numa região do braço, eu preciso saber que nota é aquela. Por exemplo, aqui eu estou direcionada com o segundo dedo para tocar a nota mi na corda ré, que é uma nota aguda. Se eu não tivesse estudado as posições fixas, eu não saberia que nota eu estou tocando em que região do instrumento. Porque é justamente a partir do estudo de posições fixas que você vai se acostumando com as formas de mão, com o posicionamento, com a localização de cada nota, com a sonoridade e com tudo mais que possibilita esse domínio do braço do instrumento. Além disso, conhecer e saber tocar nas diferentes posições do instrumento permite que a gente tenha uma certa facilidade técnica, porque algumas passagens ficam muito mais simples se tocadas em outras posições, e também esse conhecimento possibilita que a gente tenha melhores escolhas de dedilhados, por duas razões. Tanto por questões técnicas, porque, como eu já falei, determinadas passagens vão ficar mais fáceis de serem tocadas em determinadas posições, mas também por questões interpretativas, questões timbrísticas. Determinadas posições vão trazer uma sonoridade diferente para determinadas passagens musicais mais interessantes do que, por exemplo, se você fosse tocar simplesmente na primeira posição. Sem falar também que se você não conhecer as outras posições do instrumento, você vai estar muito limitado tecnicamente, e até mesmo em termos de repertório. Se você parar para pensar, a maioria do repertório vai exigir posições mais agudas, justamente porque o violino dos instrumentos de cordas friccionadas é o mais agudo. Então os compositores, de maneira geral, exploram essa característica do instrumento, e se você ficar limitado só à primeira posição, você vai estar muito restrito nesse sentido. A organização das posições fixas no instrumento depende muito da forma de mão. Eu vou explicar aqui, mais ou menos, como a gente pensa essas posições, mas, obviamente, toda regra vai ter suas exceções, principalmente por causa de termos de enarmonia, tonalidade e determinadas formas muito específicas. Mas, de maneira geral, quando você está tocando aqui na região da nota Lá com o primeiro dedo, seja Lá bemol ou Lá natural ou Lá sustenido, você está na primeira posição. Isso tomando como referência aqui a corda Sol. Se você toca com o primeiro dedo a nota Si bemol ou Si natural, você está na segunda posição. Se você toca com o primeiro dedo a nota Dó ou Dó sustenido, você está na terceira posição. Mas observe que, se você já estiver pensando em Ré bemol, ali você já está na quarta posição. Por isso que a gente fala que depende muito dessa questão da tonalidade. Se você pensa, então, na nota Ré com o primeiro dedo, Ré natural, Ré bemol, Ré sustenido, você está pensando na quarta posição. Se você considera como referência a nota Mi, seja Mi bemol ou Mi natural, você está pensando na quinta posição. Se a sua referência for o Fá, você já está na sexta posição. E se a sua referência com o primeiro dedo for o Sol, seja Sol bemol, Sol natural ou Sol sustenido, você já está pensando na sétima posição. Falamos todas essas características aí do estudo das posições fixas, mas aí vocês me perguntam, qual é o momento ideal para você começar a estudar outras posições além da primeira? De maneira geral, a gente introduz outras posições do instrumento para o aluno quando ele já consegue tocar bem a primeira posição, quando ele já compreendeu todas as formas básicas que a gente tem na primeira posição, já conhece as notas em diversas tonalidades, já consegue fazer um detachê, um legato, um estacato com uma certa naturalidade. E aí, então, depois disso, a gente já começa a introduzir a segunda, terceira, quarta posição e assim por diante. É muito importante que você não deixe para aprender as posições fixas, as outras posições, muito tarde. Porque, como a gente mencionou, elas vão ser muito requeridas, necessárias para o seu desenvolvimento técnico. Então, por exemplo, se você tem mais ou menos um ano, dois anos aí de estudo acompanhado por um professor, provavelmente já está na hora de você começar a aprender outras posições do seu instrumento. Obviamente, essa questão de tempo é muito subjetiva, é muito relativa, depende do desenvolvimento de cada pessoa, de como o professor está trabalhando, mas isso é para vocês terem uma ideia, mais ou menos, de quando a gente começa a introduzir outras posições para um violinista. Isso pode acontecer antes ou acontecer depois, dependendo de cada caso, mas isso é uma média. E eu, particularmente, também acredito que se você deixar para estudar as posições fixas muito tarde, você cria um certo medo no estudante de tocar outras posições, porque ele ficou muito tempo só acostumado na primeira posição, e aí ele fica com medo sempre de ir para o agudo. Então, é importante a gente mostrar que essas outras posições, elas são um desenvolvimento natural, do crescimento técnico do violinista, e que elas não são necessariamente mais difíceis do que a primeira. Elas só são uma transposição da primeira posição para uma região mais aguda do instrumento. E para finalizar essa questão de como introduzir as posições fixas a um estudante de violino, é preciso mencionar que alguns professores, eles seguem uma ordem um pouco diferente de introdução dessas posições. Eu, por exemplo, aprendi a primeira, a segunda, a terceira, todas as posições sucessivamente. Mas existem alguns professores, por exemplo, que preferem depois da primeira ir para a terceira posição, e depois retornar à segunda. Isso é uma questão de metodologia, de pedagogia de cada professor, e não necessariamente há um certo e errado nesse aspecto. E agora a gente chega na sessão dos problemas comuns no aprendizado das posições fixas. Em primeiro lugar, a assimilação de uma nova posição, ela é muito confusa, muito lenta para o iniciante sendo introduzido numa nova posição. Sobretudo quando a gente fala das primeiras, porque depois que o aluno já estudou a primeira, segunda, terceira, a quarta, quinta, sexta e sétima já fica muito mais simples, porque você já aprendeu ali como que funciona todo esse mecanismo de posições. Mas quando o aluno sai da primeira posição pela primeira vez, seja para estudar a segunda ou a terceira, ele tem um baque muito grande, porque ele vê uma dificuldade de assimilação das notas que ele está tocando com os dedos que ele está executando ali na performance do instrumento. Porque ele ficou muito acostumado nessa relação do primeiro dedo, eu estou tocando aqui um fá, o segundo dedo um sol, o terceiro dedo um lá, por exemplo, e quando ele vai para outra posição, ele está executando outras notas com esses mesmos dedos. Então rola um pouco essa confusão inicial de pensar numa nota e aí tocar com o dedo, que na verdade não é o dedo daquela posição. Essa confusão no início do aprendizado das posições fixas é completamente normal. Então você vai encontrar essa dificuldade, mas não se preocupe, é normal. Para solucionar esse problema, o que a gente recomenda é que você tenha muita paciência consigo mesmo, estude de uma maneira muito lenta, pensando em cada nota, pensando em como deveria soar, e para isso o solfejo é muito interessante, é bom que você saiba como a melodia que você está tocando deve soar para você conseguir comparar com o que está soando do seu instrumento. Porque se você não tiver essa referência interna auditiva, é muito provável que você esteja tocando uma nota achando que ela está certa, mas na verdade a sonoridade deveria ser outra, ou seja, você deveria estar tocando outra nota, mas como você não tem essa percepção, você acaba deixando passar, e aí só o seu professor na próxima aula que vai te avisar que você estava tocando a nota errada, justamente por causa dessa confusão entre as posições. Então é importante que você tenha uma boa referência auditiva ali de como que essa melodia deveria soar. É muito importante também, para quem está começando, sempre conferir a posição, se você está na posição de uma maneira afinada. Para isso, você confere a nota que você está tocando com alguma corda solta. Então, por exemplo, se você está aprendendo a segunda posição, confira o seu segundo dedo na corda ré com a corda sol. Para você garantir que ela está afinada. Porque é muito comum o aluno querer começar a tocar na nova posição, mas como ele ainda não tem essa habilidade desenvolvida, ele acaba começando em qualquer lugar e aí fica tudo um pouquinho alto ou um pouquinho baixo, justamente porque a localização exata da posição não foi atestada por alguma outra referência. E um último aspecto sobre essa relação aí de dificuldade no aprendizado de posições é que, de maneira geral, as posições ímpares, elas tendem a ser um pouco mais fáceis de serem aprendidas do que as posições pares. E é por isso que alguns professores partem da primeira para a terceira posição. Ou seja, se você tiver um pouquinho mais de dificuldade em tocar a segunda, a quarta ou a sexta posição, isso também é normal. Um outro problema comum no aprendizado das posições fixas é essa necessidade postural de verticalização da mão. Os dedos, eles caem mais em pé sobre as cordas, a postura que muda em relação ao que ele vinha fazendo aqui nas posições mais baixas. E às vezes ele tem problema, por exemplo, em encostar nas cordas dos lados, de ter um problema de uma articulação legal ou de uma sonoridade mais limpa nessa região. Inclusive, se você ainda não viu o nosso vídeo sobre postura de mão esquerda e sobre articulação, clica aqui no card para você ser direcionado e entender mais por que a gente estava mencionando isso aqui nesse vídeo. Por fim, um outro problema muito comum no aprendizado de posições fixas tem relação com a sonoridade. Conforme a gente vai subindo aqui no instrumento, é mais difícil a gente tirar um som bonito, limpo, do nosso instrumento. Justamente por causa do encurtamento da corda. A gente tem menos corda vibrante e aí isso também traz alguns problemas de obtenção de um som legal. E a dica que a gente tem para você que está tendo esse problema de obtenção de uma boa sonoridade em posições fixas mais altas é use um pouquinho mais de pressão, pense mais em pressão do que velocidade e também busque um ponto de contato mais próximo do cavalete. Vai ficar mais fácil você conseguir um bom som nessa região. Porque se você pensar em uma velocidade alta de arco, é comum ter algum tipo de falha no seu som. E agora a gente entra nos materiais didáticos que você pode utilizar para aprender as posições fixas. E o que a gente recomenda, e o único método aqui que a gente vai trazer como recomendação, sugestão para vocês, são 100 estudos de Hansit, op. 32. O Hansit divide o seu método em 5 livros. O primeiro livro, ele trabalha a primeira posição e ele desenvolve vários aspectos ali relacionados à mão direita que eu considero ser muito importantes de serem trabalhados com o iniciante. E é interessante a gente perceber que ali ele fornece a base que a gente mencionou no início do vídeo que o aluno precisa para passar para as outras posições. Então é importante que você faça bem o primeiro livro e siga então para o segundo livro em que ele já começa a introduzir as outras posições fixas. Segunda, terceira, quarta, quinta e assim por diante. Chega um ponto em que ele começa a mesclar essas posições. Então ele trabalha algumas posições fixas e depois ele promove alguns estudos em que ele trabalha as mudanças de posição entre elas justamente para o aluno ir criando essa habilidade de transitar entre as posições e saber exatamente os dedos que cada posição vai tocar, que cada nota faz em referência e tal. E depois ele parte para outras posições fixas mais agudas e trabalha novamente depois mudança de posição e assim por diante. Esses estudos são organizados de maneira progressiva. Então cada posição tem mais ou menos cinco estudos e aí o primeiro vai ser mais fácil do que o segundo e assim por diante. E ele também trabalha diferentes tonalidades o que a gente considera muito importante também para o desenvolvimento das posições fixas. Um adendo muito importante em relação ao método Hansit é que durante os estudos de mudança de posição ele usa números romanos para indicar em que posição o aluno deve tocar. Isso é uma coisa um pouquinho diferente do tradicional porque a gente utiliza números romanos nas partituras geralmente para indicar cordas. Então a gente tem o número romano 1 para indicar a corda Mi, 2 Lá, 3 Ré e 4 Sol. Mas ali no método Hansit ele utiliza isso para indicar posições enquanto os números arábicos é para indicar o dedo que vai ser tocado. Obviamente um outro material importantíssimo para o estudo das posições fixas são as escalas. E é muito importante que o aluno estude posições fixas com arpejos inclusive justamente para desenvolver essa habilidade de tocar nessas posições inclusive durante os estudos que ele estiver fazendo dos exercícios do método Hansit. E nesse aspecto de posições fixas a gente recomenda para o estudo de escalas o Himmler, que é um livro de iniciação às escalas e tudo mais é um método mais básico de escalas e também o Galámia tem uma seção do livro dele, do método dele em que ele trabalha escalas em posições fixas. Bom pessoal, esse foi o nosso vídeo sobre posições fixas esperamos que vocês tenham gostado não se esqueça aí de dar o seu curtir bons estudos para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.